Quando o céu se abrir E transformado eu subi Ao encontro de Jesus Quando se ouve A voz de milhões de santos Cantando assim, louvando assim Quando o céu se abrir E transformado eu subi Ao encontro de Jesus Quando se ouve A voz de milhões de santos Cantando assim, louvando assim Osana, bendito, é o Cordeiro Que foi morto, mas ressuscitou Que vive está pra receber seu povo Aleluia, aleluia Cantarei quando eu for arrebatado Aleluia, aleluia Aleluia, louvarei Para todos sempre Quando o céu se abrir E transformado eu subi Ao encontro de Jesus Quando se ouve A voz de milhões de santos Cantando assim, louvando assim Osana, bendito, é o Cordeiro Que foi morto, mas ressuscitou E vive está pra receber seu povo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cantarei quando eu for arrebatado Aleluia, aleluia Louvarei para todos sempre Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Cantarei quando eu for arrebatado Aleluia, aleluia Louvarei para todos sempre Quem fez o cego enxergar Quem fez o mundo falar Foi ele Eu vou dizer quem foi Quem repreendeu a tempestade Quem teve um coração de bondade Foi ele Jesus nosso Senhor Esse nome tem poder Caminho, verdade e vida Libertou os oprimidos Sarou nossas feridas Esse nome tem poder Caminho, verdade e vida Libertou os oprimidos Sarou nossas feridas Foi seu canto Em alto louvor Glorificando a Jesus O Salvador Glorificando a Jesus Meu Salvador Quem transformou a água em vinho Quem ensinou o bom caminho Foi ele Eu vou dizer quem foi Quem é o nosso bom pastor Quem deu a vida por amor Foi ele Jesus nosso Senhor Esse nome tem poder Esse nome tem poder Caminho, verdade e vida Libertou os oprimidos Sarou nossas feridas Esse nome tem poder Caminho, verdade e vida Libertou os oprimidos Sarou nossas feridas Corre seu canto Em alto louvor Glorificando a Jesus Meu Salvador Corre seu canto Em alto louvor Glorificando a Jesus Meu Salvador Meu Salvador Corre seu canto Em alto louvor Glorificando a Jesus Meu Salvador Corre seu canto Em alto louvor Glorificando a Jesus Meu Salvador Corre seu canto Corre seu canto Em alto louvor Corre seu canto Glorificando a Jesus Meu Salvador Glorificando a Jesus Amém Corre seu canto Não importa o seu passado Nem quem foi por onde andou Eu te quero do meu lado Eu perdoo os seus pecados Se você me aceitar Eu só quero te salvar Não te ver sofrendo à toa Ao seu lado eu vou estar Por você vou caminhar Lado a lado numa boa No seu passado eu ponho o fim Te ensinando a me querer Eu te quero só pra mim O resto eu vou é esquecer Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Que nada vai separar a gente Sou água pura, transparente Beba que eu vou te mostrar Eu vou te abençoar Te abençoar Eu faço de você um vaso novo Eu vou te batizar com fogo E você vai me adorar Eu vou te abençoar No seu passado eu ponho o fim Te ensinando a me querer Te ensinando a me querer Eu te quero só pra mim O resto eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar E nada mais separa a gente Sou água pura, transparente Beba que eu vou te mostrar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu faço de você um vaso novo Eu vou te batizar com fogo E você vai me adorar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar E nada mais separa a gente Sou água pura, transparente Beba que eu vou te mostrar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Eu faço de você um vaso novo Eu vou te batizar com fogo E você vai me adorar E você vai me adorar E você vai me adorar Senhor, tu sabes O anelo que há em minha alma É como fogo Vem aceso no meu coração Senhor, pergunto Por que é que eu não posso andar Pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, irá proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente tu Conheces os meus problemas Conheces os meus problemas Conheces os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudará Porque sei que em te vivo Tudo em mim pode fazer Eu quisera, Senhor, irá proclamar Eu quisera, Senhor, irá proclamar Mesmo aqueles quase mortos Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera Eu quisera, Senhor, irá proclamar Eu quisera, Senhor, irá proclamar Mesmo aqueles quase mortos Sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Deus, meu Deus Ensina-me o caminho a seguir Ensina-me o caminho a seguir Meu Senhor Já decidi, por isso estou aqui Deus, meu Deus Deus, meu Deus Ensina-me o caminho a seguir Meu Senhor Já decidi, por isso estou aqui Os anjos do Senhor Estão sempre ao meu redor Assim eu nunca mais vou vacilar Se vem maus pensamentos Os anjos estão sempre atentos Cuidado, ouço vozes me alertar Deus, meu Deus Deus Ensina-me o caminho a seguir Deus, meu Deus Meu Senhor Já decidi, por isso estou aqui Deus, meu Deus Deus, meu Deus Deus, meu Deus Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Já decidi, por isso estou aqui Agora eu aprendi Falar com o meu Senhor E mesmo em silêncio Ele ouve o meu clamor Ele ouve o meu clamor É um Deus Ele ouve o meu clamor É um Deus onipotente Ele está sempre presente Minha força Minha força Meu cajado Meu cajado Por amor Deus, meu Deus Deus Ensina-me o meu caminho Meu caminho a seguir Meu Senhor Já decidi, por isso estou aqui Já decidi, por isso estou aqui Já decidi, por isso estou aqui Aqui Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá E com fogo santo vai batizar E em línguas estranhas você vai falar Se abrir a boca vai profetizar E se tiver fé onde for a mão Jesus vai curar Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Vem ser brasa viva aqui no altar Que o Espírito Santo e o Espírito Santo Que o Espírito Santo de Deus vai te usar Se o inimigo tenta se manifestar Se o inimigo tenta se manifestar Toca fogo nele e fogo nele e ele sai Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Estou vendo a glória e o poder de Deus nesse lugar Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Multidões de anjos voando pra lá e pra cá Ah, me falaram, só você vai me ajudar Ah, me falaram, só você tem solução Eu não tenho saída, eu não tenho razão Eu não tenho mais forças pra levantar do chão Ah, me falaram, que você veio pra amar Ah, me falaram, só você pode perdoar Eu não tenho vergonha de a ti me humilhar Devolva minhas forças, me ajude a caminhar Me falaram que você deu a vida e não desprezou um filho seu Me falaram que você é o amor Me falaram que você é o amor Me falaram que você ressuscita e não desamparam o filho seu Me falaram que você é o amor É Jesus, filho de Deus Me falaram que você é o amor Me falaram que você deu a vida e não desprezou um filho seu Me falaram que você é o amor 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 Ele pode te ajudar Jesus passa por aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber Abra o seu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder já vem caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória vem te dar Jesus passa por aqui Com a bênção em suas mãos Se quiseres receber Abra o seu coração E a bênção vai chegar O céu está se abrindo E o poder já vem caindo É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória vem te dar É a glória do Senhor Em teu ser manifestando A vitória vem te dar O céu está se abrindo Nossas vidas Nossas vidas, nossos corações Foi o encontro que Deus marcou Foi amor à primeira vista Um presente do Senhor O Senhor nos conhecendo Ele nos preparou Um para o outro com um toque Toque santo de amor Amar você é mais Que ter um grande amor Amar você é mais De ter uma joia de valor Que não dá pra imaginar O seu valor Que não dá pra comparar O seu grande amor Eu só sei que eu vou te amar Eu só sei que eu nunca Vou te esquecer O que Deus colocou Em meu peito É o amor que eu tenho Por você Eu só sei que eu vou te amar Eu só sei que eu nunca Vou te esquecer O que Deus colocou Em meu peito É o amor que eu tenho Por você Amo você E então vieram as lutas E as grandes provações Unimos nossas mãos Perseveramos em oração E lançaram maldições De que não íamos conseguir Mas Deus nos honrou Fortalecendo o nosso amor Amar você é mais Que ter um grande amor Amar você é mais Amar você é mais Que ter uma joia de valor Que não dá pra imaginar O seu valor Que não dá pra comparar O seu grande amor Eu só sei que eu vou te amar Eu só sei que eu nunca Vou te esquecer O que Deus colocou Em meu peito É o amor É o amor que eu tenho É o amor que eu tenho Por você Eu só sei que eu vou te amar Eu só sei que eu nunca Nunca vou te esquecer O que Deus colocou Em meu peito Em meu peito É o amor que eu tenho Por você Amo você Amo você Se você está procurando um jeito Uma solução Olhe bem pra mim Dentro dos meus olhos Preste atenção Eu não vou dizer Que eu também não tenho Tribulação O meu Deus falou Pra eu ficar firme Eu não temo não Se você está procurando Um jeito Uma solução Negue-se a si mesmo Fique de pé E me dê a mão Eu vou colocar você Na presença Independente da sua crença Se você crer Vai poder sentir O poder de Deus Jesus te ama E te quer bem Jesus te chama Para o seu bem O que você quer E precisa tanto Meu Cristo tem Jesus te ama Jesus te ama E te quer bem Jesus te chama Para o seu bem Deixe ele entrar No seu coração Aleluia Amém Se você está procurando Um jeito Uma solução Olhe bem pra mim Dentro dos meus olhos Preste atenção Eu não vou dizer Eu não vou dizer Que eu também Não tenho Tribulação O meu Deus falou Pra eu ficar firme Eu não temo não Se você está Procurando um jeito Uma solução Negue-se a si mesmo Fique de pé E me dê a mão Eu vou colocar você Na presença Independente da sua crença Se você crer Vai poder sentir O poder de Deus Jesus te ama Jesus te ama e te quer bem Jesus te chama Para o seu bem O que você quer E precisa tanto Meu Cristo tem Jesus te ama E te quer bem Jesus te chama Para o seu bem Deixe ele entrar No seu coração Aleluia Amém Jesus te ama E te quer bem Jesus te chama Para o seu bem O que você quer E precisa tanto Meu Cristo tem Jesus te ama E te quer bem Jesus te chama Para o seu bem Deixe ele entrar No seu coração Aleluia Amém Deixe ele entrar No seu coração Aleluia Amém Sentado Na cabine do poçante Pisa fundo Segue adiante Sem saber Se vai voltar E lá em casa A família é muito triste Pra ficar Não mais insiste Você tem que trabalhar Pede a Deus Que te guie no caminho Sabe que não está sozinho Tem Jesus Pra te guardar E com fé Já vai rasgando a madrugada Os perigos da estrada Estão no altar Do meu Senhor Caminhoneiro de Cristo Que Deus te proteja Na simples boleia De um caminhão Faz a sua igreja Caminhoneiro de Cristo Que Deus te proteja É a sua alma E o seu coração Que ele mais deseja Sentado Na cabine do poçante Pisa fundo Pisa fundo Segue adiante Sem saber Se vai voltar E lá em casa A família é muito triste Pra ficar Não mais insiste Você tem que trabalhar Pede a Deus Que te guie no caminho Sabe que não está sozinho Tem Jesus Pra te guardar E com fé Já vai rasgando a madrugada Os perigos da estrada Estão no altar Do meu Senhor Caminhoneiro de Cristo Que Deus te proteja Na simples boleia De um caminhão Faz a sua igreja Caminhoneiro de Cristo Que Deus te proteja Que Deus te proteja É a sua alma E o seu coração Que Ele mais deseja Caminhoneiro de Cristo Que Deus te proteja É a sua alma E o seu coração Que Ele mais deseja É a sua alma E o seu coração Que Ele mais deseja Oh, Pauliano Que? Cadê o Netinho? Tá ali Então chama ele lá Netinho Que? Vamos cantar com o Inésio Paulinho? Vamos Vamos Então vamos E Deus chamou a Noé Pra conversar E ordenou Que construísse Uma arca muito grande Tem que ser longa Muito larga E bem alta Pra cadeira Bicharada Quando a chuva começar Eu resolvi Ir da cama De toda carne Pois a terra Que eu criei De violência Está coberta Quarenta dias E também Quarenta noites Vou mandar chuva Na terra E não vai ter Como me esconder De dois em dois Veio chegando De dois em dois Dentro da arca Foi entrando De dois em dois Veio chegando Veio voando E pulando E na arca Foi entrando De dois em dois Veio chegando De dois em dois Dentro da arca Foi entrando De dois em dois Veio chegando Veio voando Rastejando e empurrando E na arca foi entrando Na arca entrou o Noé com sua família E também a bichará da chuva começou a cair Logo de água a terra foi inundada Só Noé e a bicharada conseguiram se salvar Quando este ô Noé soltou uma pombinha E ela trouxe no bico a prova que a terra secou Então a porta da arca foi aberta E todos com grande alegria Vida nova começou De dois em dois veio chegando De dois em dois dentro da arca foi entrando De dois em dois veio chegando Veio voando, rastejando e pulando E na arca foi entrando De dois em dois veio chegando De dois em dois dentro da arca foi entrando De dois em dois veio chegando Veio voando, rastejando e pulando E na arca foi entrando Veio voando, rastejando e pulando E na arca foi entrando Veio voando, rastejando e pulando Olho ao alto, vejo a grande natureza Deslumbrando sua grandeza No horizonte multicor O sol, a lua, as estrelas, o firmamento São obras do unigênio E do Deus forte criador Criaste a terra, a floresta e o mar azul Neste pequeno planeta Fizeste um jardim de amor E nos regatos Águas limpas a correr Fizeste a natureza Criação do teu poder Contemplo a tarde Quando o sol vai descambando No horizonte mergulhando Para a noite nos trazer Até parece Que contendo uma visão Vendo a grande natureza Movida por suas mãos Eu te agradeço Deus eterno Criador Pelas grandes maravilhas Belezas do teu amor A ti consagro A ti consagro a minha vida E o meu ser Só assim eu te agradeço O seu imenso poder A ti consagro a minha vida E o meu ser Só assim eu te agradeço O seu imenso poder O seu imenso poder Eu louve e agradeço Eu louve e agradeço a Deus Por tudo que Ele me fez Eu que estava perdido Sofrido e caído Mas me levantou Eu louve e agradeço a Deus Eu louve e agradeço a Deus Por tudo que Ele me fez Ele me deu alegria Mudou minha vida E me restaurou Eu louve e agradeço a Deus Por entrar no meu coração Pegou bem firme nas minhas mãos Tirou-me da escuridão Eu louve e agradeço a Deus Por entrar no meu coração Pegou bem firme nas minhas mãos Tirou-me da escuridão E me trouxe pra luz É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus a minha luz É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus a minha luz É Jesus Eu não me agradeço a Deus Por entrar no meu coração Pegou bem firme nas minhas mãos Tirou-me da escuridão Eu não me agradeço a Deus Por entrar no meu coração Pegou bem firme nas minhas mãos Tirou-me da escuridão E me trouxe pra luz É Jesus É Jesus É Jesus a minha luz É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus a minha luz É Jesus É Jesus a minha luz 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 É Jesus a minha luz